me chama para ir para ele me chama para ir para aí fala para ir para ele me ajuda aí valeu Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Entra aí! Eu já matei! Então entra aí, cara! Entra aí, entra aí, entra aí! Sai daí doido! Tem cara aqui! Olha o cara aqui! O cara está ali! Calma! Eu já matei um cara! Mas tem mais, sabia? Pega o avião, não tem medo aqui! Mas não faz! Vai buscar despertar também? É! Véi, essa é a chance de matar deus! Mas eu não vou! Ai! Ai, 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 ai! Eu pedi 12, mano! Matei! Vem para cá, Li! Vem para cá, vem para cá! Vem para cá, vem para cá, vem para cá! Ó, estou aqui fora! Estou aqui fora! Estou aqui fora! Vem para cá, vem para cá, vem para cá! Vem para cá! Meu disfarce acabou, ferrou! Ai, 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 ai... É o caralho! Vem para cá! Bosta Não vai Não é hora de fazer Né Ai caramba Mano, tem um caralho O que a gente não faz é atirar Ai caramba Vem, vem Não, vai que não Vem, que caramba Nicolazem Nicolazem Sai daí Sai daí Sai daí Vem pra cá Calma, tem um cabelo Tá no banheiro Tá no banheiro meu cabelo Tá no banheiro meu cabelo Na moral Pra quem Não vi gente Vai pegar uma arma De coxete foguinho Meu Deus É, então vai lá Mete, mete sua cara lá Pra ver se ele leva uma rajada Na sua cara Vai fora Pô, 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 pô Toma Não ficou comigo? O que é? Aí, tá vendo? Só no disfarce aqui e pra lá Mas como o Nicolaze é temposo Ele não fez isso Mano, eu esqueci Não esquece o disfarce Mas tem pra mim Tá Gente, vem pra cá Calma aí É aí o disfarce? Vem, vem, vem Capão tá ali parado Vem, 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 vem Corre, 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 corre É o vermelho, tá? Não, toma esse Vem cá Calma aí, vem cá Vamos ver se a gente consegue Eu não dei errado mesmo Rila aí Não, rila tá dura Esse aqui, ó Que eu vou te jogar aí Tá bom É, eu vou te jogar Ok, agora vamos deixar pra gente Pra quando precisar Agora vem 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 Eita Me ficar com a M4A1 Amor Pra eu não desconfiar Entendeu? Tô me escapando Por isso Certo Vem pra cá Não, acho que eu matei o malu Pega essa aí Que eu não gosto dela Se você também não gostou Eu pego que ela é boa Mas eu não gosto não Então vem então Você quer mais ela agora? Você quer mais ela agora? Agora, ué Porque eu acho que eu vou deixá-la aqui Não, vamos só procurar Ali a belezinha Você tá falando que eu não sei o cara Pega isso Olha o baú ali Baú ali É ela Tá bem embaixo Ali o cara Ali o cara O cara tá ali Ali O cara tá aqui Ali Ali o cara tá ali Ali embaixo Ali Olha ela dando risada Ali Não, Ali O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Caramba Coberto Caramba Cobreu 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 Ah Vai, vai, vai Vai, vai Não, vem Vem, vem Sobe Calma Tá Que é nice Fio Que bagulho aqui É Ó Basinho Um Caramba Tem que pegar a granada Pra matar ela Olha Basinho Olha ela Calma Vamos ver quantos capangas Que é horrível Absinho Não Só aquele capanga Vem cá Tem que ficar Vem cá Vem, cá Vem, cá Vem, cá Vem cá Vem, cá Vem cá Sabe aqui Vem aqui Nós dois matarla Vem 3, 2, 1 E aí se foca Boa mula É do fio Pegou a arma Já pegou a arma do líder Já para a arma E descarcar Pega a arma Pega a arma Só porque eu não sei a outra Eu peguei a outra Entrei É incrível Olha essa ai Caramba mano Eu não peguei o cartão não Esqueci lá Meu Deus Como é que você vai Como é que você pega o cartão Você tá de brincadeira com a minha cara né Cadê o cartão Ai tem cara aqui Dá um tiro Ele ficou com o meu dinheiro Ele ficou com o meu dinheiro Não Ele ficou com o meu dinheiro Ah não 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 Você vacilou muito né Mano Se nós morreram muito Eu vacilou muito Eu vacilou muito Caraca Olha lá Você vacilou muito né Vacilamos É Essa bosta que aconteceu Se desparça Se desparça Se desparça Se desparça Se desparça Não Não Tem que voar né E agora Como é que eu te jogo? Já me jogou Ah não Veio Não Não Beleza Na verdade Eu não sei Nela Dela Vem cá Tô 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 Sem Tô Sem Vai Mano, eu tô tirando de vez, eu achei que era um fico. Ok. Mano, essa eu tô jogando péssimo. Parece até iniciante. Né? O cara chegou pertão, quase dando um abraço no maluco, véi. Né? Vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Você viu que o cara tá ali? Calma, Nath, calma. Eu tô com seis de vida. Tá com kit? Não, né? Se eu tivesse com kit, eu relava. Agora você me deu, hein? Você, Nath. Meu Deus. Ainda por cima, o barão quer me pegar. Tem kit, hein? Tem kit, hein? Óbvio que não, né? Aquele maluco ali deve ter. É, eu tô vendo. O barão vai me derrubar, mano. Eu vou derrubar. Por que não? Por que não? Ele tá sem shield. Quebra pra mim? Opa, levou. O me desciper voltou. Mano. Eu tô evavel. Eu tô vendo. Vem, Nath, vem, Nath. Vem, Nath, bateiro. Isso aqui, ó. Não, desculpou. Eu só quero achar um kit. Agora vai estar porquê, né? Nossa, mano. Ele me deixou. Nunca vi um amigo desse jeito. Os caras estão rilando, Nath, é, hein, mano? É, eu sou merda. Nossa, eu tô com pouca vida. Mano, eu buiar o jeito eu não faço. Mano, ele tá com cartão de acesso. Ele tá com cartão de acesso. Com uma Thompson. E não tem um kit, mano. Você falou? Você tá com uma Thompson, com uma AUG. Mas você não tem um kit. Eu falei pra você que eu tava sem kit. Mano, mas pulou na autoridade, Nicos. Como é que você não pegou um kit, mano? Eu sei. O kit eu taquei pra você. Qual? Que eu não lembro. Calma, Nhi. Já vou.